Ainda são seis da manhã em Lima, no Peru, mas as praias do bairro de Miraflores estão cheias de pessoas. Dezenas de moradores aproveitam as poucas horas antes do trabalho para surfar, um esporte que é cada vez mais popular na cidade. Quando entro no mar, saio energizado, com mais vontade de enfrentar o dia, de desempenhar minhas funções, na verdade é espetacular. Com quase nove milhões de habitantes, Lima é banhada pelo Oceano Pacífico. Em bairros como Miraflores e Barranco, os surfistas já fazem parte da paisagem. E não são apenas os jovens com mais tempo livre. Muitos trabalham e têm horário para cumprir. Venho quatro vezes por semana, nas terças, quartas, sábados e domingos. Sempre venho. Daqui vou para a ducha, trago o terno no carro e vou trabalhar. Chego antes das oito horas. O Peru tem cerca de 100 mil surfistas amadores de todas as idades e condições sociais. Mostra de que o esporte não é mais exclusivo das elites. O campeão, Roberto Meza, ajuda a difundir o esporte há décadas e fundou a primeira escola de surf sul-americana há 20 anos. Os primeiros surfistas eram pessoas da elite, gente com muito dinheiro e poder aquisitivo. O esporte foi evoluindo e se tornando cada dia mais popular, até que atualmente está em todos os lugares. Então, o surf evoluiu pelas diferentes gerações de 1920 até 2012. Reconhecidas internacionalmente pela consistência e qualidade de suas ondas, as praias do Peru estão se convertendo em um autêntico santuário para os surfistas de todo o mundo.